Na noite de sábado, 29 de janeiro, os militares do Corpo de Bombeiros de Montes Claros deslocaram até a BR-251, em apoio aos militares do Pelotão em Francisco de Sá para uma ocorrência de múltiplas vítimas de tombamento de ônibus. O motorista do ônibus da empresa Novo Horizonte, linha que saiu da cidade de Vitória da Conquista na Bahia com destino ao estado de São Paulo, afirmou que ao fazer uma curva, perdeu o controle do veículo que saiu da pista vindo a tombar. No ônibus estavam, além do motorista e seu auxiliar, 48 passageiros, sendo que, 19 deles que sofreram ferimentos foram imobilizados e conduzidos aos hospitais das cidades de Francisco de Sá e Montes Claros. Segundo os bombeiros, um óbito foi confirmado, sendo uma criança de 7 anos. Os bombeiros, ao chegarem no local, imediatamente iniciaram a triagem das vítimas pelo método START, para verificar quais vítimas teriam prioridade de atendimento. Após triagem foram feitas as imobilizações das vítimas conforme prioridades, que foram conduzidas ao recurso hospitalar. A equipe da Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local e efetuou o controle do trânsito e de mais diligências.